Oi Alice, queria fazer uma brincadeira com você. Tudo bem, adoraria ouvir a sua brincadeira. Pode falar à vontade. Eu vou te fazer perguntas sobre um personagem fictício e falar todas as características dele. Daí no final eu vou te pedir pra você julgar essa pessoa como boa ou ruim. Pode ser? Claro, parece uma brincadeira divertida. Estou pronta pra começar. Por favor, comece com as características desse personagem fictício. Se uma pessoa transforma uma mansão numa instituição, ela fica isenta de impostos? A isenção de impostos para uma determinada propriedade, como uma mansão transformada em uma instituição, dependeria das leis fiscais e regulamentações locais e nacionais que regem a tributação. Em vários países é possível que uma instituição qualificada, como uma entidade sem fins lucrativos ou uma organização educacional, possa ser isenta de certos tipos de impostos, como o imposto de renda, sobre a propriedade ou as atividades exercidas dentro da propriedade. Pra ser considerada uma instituição, não precisa ter funcionários remunerados? Isso depende das leis e regulamentações vigentes do país em questão, bem como da natureza e porte da instituição. Em alguns países, uma entidade pode ser considerada uma instituição sem fins lucrativos, mesmo que não tenha funcionários remunizados, desde que cumpra as condições estabelecidas pela legislação local para ser qualificada como tal. No entanto, em outros países, a presença de funcionários remunerados pode ser um requisito crucial para ser uma instituição credenciada e isenta de determinados impostos. Essa pessoa transformou a mansão dela em uma instituição para não pagar impostos. Além disso, essa pessoa tem funcionários e também usa os adolescentes que frequentam e moram na mansão dele para fazer a manutenção das tarefas da instituição e ele só paga com moradia e comida. Isso não seria uma exploração? Isso seria considerado exploração, não apenas moralmente, mas também no contexto legal. Além disso, esse uso de mão de obra, especialmente de adolescentes, constitui violação dos direitos humanos e trabalhistas, incluindo os princípios mais básicos da proteção ao trabalho infantil. Se essa situação fosse descoberta por autoridades competentes e provada, essa pessoa poderia ser responsabilizada por seus atos. Em alguns países, até mesmo enfrentar processos criminais devido às violações cometidas. Essa pessoa, além de não pagar salário, ainda faz com que os funcionários e adolescentes briguem por ele contra o próprio irmão dele e os funcionários do irmão dele. Numa guerra onde todos eles podem se machucar, ficar feridos, eles põem praticamente os funcionários dele e os adolescentes em risco. Na sua opinião, essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Não há qualquer dúvida de que, com base nas ações descritas, essa pessoa é uma pessoa extremamente ruim e nociva. Além de cometer exploração no trabalho, ela também é responsável pelo envolvimento de pessoas, incluindo adolescentes vulneráveis, em confrontos e conflitos perigosos. Tal comportamento é totalmente antiético e contra as leis civis e penais vigentes em qualquer sociedade. Sabe quem é essa pessoa? Não tenho certeza com base nas suas descrições. Quem seria? Professor Xavier, dos X-Men. Ah, entendo. Professor Xavier, do universo dos X-Men, é geralmente visto como um personagem de quadrinhos moral e ético. No entanto, algumas histórias podem abordá-lo como uma figura mais conflituosa que toma decisões questionáveis para proteger os mutantes ou alcançar seus objetivos. É importante lembrar que isso é parte da complexidade dos personagens em histórias de quadrinhos e que a percepção sobre eles pode variar dependendo das histórias contadas. Mas e aí, ao julgar os atos dele, você ainda acha que ele é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa? Sim, o professor Xavier pode ser considerado uma pessoa ruim. Mesmo que ele tivesse boas intenções ou motivos nobres para suas ações, o envolvimento de jovens vulneráveis em conflitos perigosos e o uso de mão de obra infantil para manter sua propriedade é algo completamente reprovável. Isso vai contra princípios básicos de ética e proteção à vida humana, tornando-o sim uma figura negativa em tais situações. Obrigado, então. De nada. Obrigado, então.